E aí, pitorescos do meu coração, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à terceira aula da Semana dos DIN. Na primeira aula, eu demonstrei pra vocês qual que é o mecanismo que as pessoas se embananam e acabam sendo reféns, escravas do dinheiro, e como você pode usar o seu mindset pra virar a chavinha pra inverter essa ordem e você ser dono do seu futuro, você ser dono do seu dinheiro e não ser escravo dele. Na aula 2, eu te mostrei que qualquer abestado com 13 reais e 30 segundos livres na sua agenda já pode sair da inércia e começar a fazer os seus investimentos rumo a ser um investidor maravilhoso, um investidor de sucesso no longo prazo. E na aula 3, eu vou te falar exatamente o que eu penso na hora de investir. Como é que eu filtro dentre 400 empresas que tem na bolsa, mais 300 fundos imobiliários, como é que eu faço pra filtrar e canalizar pros melhores investimentos. E essa aula 3 vai ser uma aula mais específica, que eu vou te mostrar exatamente como eu escolho as empresas que eu vou investir, quais são os critérios de escolha, o que eu mais pondero, o que eu dou mais peso, o que é mais importante pra mim na minha metodologia buy and hold us, que é uma metodologia que esse ano tá deixando quase todo mundo no chinelo. Mas pra não chegar passando as carroças na frente dos bois, eu acho muito importante falar do que se trata o buy and hold. O buy and hold é uma filosofia que os grandes investidores usaram e eu dei uma adaptada pra que todo mundo consiga investir com pouco dinheiro e consiga iniciar nessa filosofia buy and hold. Buy em inglês é comprar e hold é segurar. Então você compra ações de boas empresas e fica com elas em carteira, mantém elas em portfólio, se você for uma pessoa mais chique, enquanto ela te gerar uma renda muito maneira, enquanto ela tiver bons fundamentos. E o que eu pretendo te ensinar? O que são esses bons fundamentos? Porque bons fundamentos no longo prazo tendem a te pagar muito bem, muito melhor que a renda fixa, e você ainda fica exposto a uma valorização das ações. E o buy and hold é a forma pitoresca e mais simples pra que qualquer energúmino consiga executar o buy and hold muito bem. Se você é médico, advogado, lixeiro, happy, uber, sei lá, qualquer tipo de pessoa, pode começar, você não vai perder muito tempo da sua vida analisando essas empresas, justamente porque eu tenho uns critérios de escolha que faz você filtrar pra conseguir escolher as melhores. E tem gente que já chegou aqui e tá dando uma boiada sinistra. Então vamos a alguns conceitos muito básicos. Primeiro conceito que você tem que ter, carteira de investimentos. O que significa isso? É a forma com que você compõe os seus investimentos por classes, ou seja, o quanto que você vai ter de ações, quanto que você vai ter de fundos imobiliários, quanto você vai ter de tesouro direto, se você quiser. E a gente tem que pensar nessa gororoba de investimentos como se fosse uma coisa só. Porque muitas vezes você até pode incluir um ativo muito mais arriscado, que tem um potencial de valorização maior, porque você tem uma grande parte da sua carteira que é mais conservadora, e vice-versa. Então a forma com que você molda, com que você monta o seu bololô de investimentos, é chamada de carteira. Ou se você for mais afrescalhado, de portfólio. E como você monta essa carteira? Você monta essa carteira com aportes mensais. E esses aportes, eles têm que ser constantes para que você possa aproveitar as melhores oportunidades da bolsa. Porque eu vejo muita gente esperando o cenário perfeito, no país perfeito, e quer escolher a melhor empresa, e quer tudo perfeito, e não é nada disso. Fazendo aportes mensais nas empresas que têm os melhores fundamentos, mas que perderam preço, você vai lá e enche a mão. Quando todo mundo está querendo vender, você compra bons ativos a preços menores. E o que são ativos? Ativos são coisas que trabalham para você. O ouro é um ativo? Não! Ele não trabalha para você. Ele não te paga renda. O bitcoin é um ativo? Também não. Ele não te gera renda. Então um ativo é um negócio que trabalha para você. Os meus ativos preferidos são ações, fundos imobiliários e ETFs. E o porquê que eu compro esses ativos? Eu compro ações porque nada gera mais riqueza, nada gera mais dinheiro do que as empresas. Eu compro fundos imobiliários para ter uma renda mensal, e eu compro ETF para ter uma proteção em dólar. O ETF que eu compro, que é um fundo que já tem várias ações lá dentro, é um ETF que investe na bolsa americana. Então eu me protejo contra uma eventual cagada do Brasil, que é um negócio que a gente é muito bom de fazer, né? Então essas são as três classes de ativos que eu tenho em carteira. 60% ações, 30% fundos imobiliários e 10% ETFs. E na minha concepção, investir em ações é o que faz mais sentido, porque como eu disse, quando você investe em ações, você compra um pedaço de uma empresa, e nada gera mais lucro do que uma empresa. E aqui eu vou falar só o que serve para você escolher as ações que vão integrar a sua carteira. Eu não vou falar de fundos imobiliários nem de ETFs, porque não dá tempo, mas eu falo bastante, tem um módulo para cada um, para quem faz o meu treinamento pago aí. Mas vamos falar exclusivamente de ações, que são os meus investimentos favoritos, que são os investimentos em empresas. Para mim o nome ações é horrível, não deveria chamar ação, deveria chamar fração. Porque quando você compra uma ação, você está comprando um teco, uma fração, um pedaço de uma empresa. Então se você investir com essa mentalidade, você muito provavelmente vai ser um investidor bem sucedido, e vai poder começar a coçar suas castanholas um pouco mais cedo do que quem está na fila da Previdência Social. E agora eu vou falar quais indicadores, quais critérios que eu uso na hora de decidir quais ações vão integrar o meu portfólio. O meu indicador favorito se chama margem líquida. E o que é a margem líquida? É o tanto que a empresa teve de lucro, e é muito importante você olhar o lucro da empresa, porque toda a empresa foi constituída para dar lucro, e você como sócio, como dono da empresa, você quer uma empresa lucrativa. Então a margem líquida é um indicador de lucratividade da empresa, que é o que sobrou depois que a empresa pagou todos os funcionários, pagou as dívidas que ela quis pagar, pagou o aluguel do imóvel que ela está instalada, enfim. Tudo que ela faturou, menos os custos que ela teve, é o lucro líquido. E uma empresa que tem mais lucro, é uma empresa que ou vai reinvestir nesse lucro nela mesmo, para crescer, ou ela vai te distribuir na forma de dividendos. Então quanto maior a margem líquida, melhor para o investidor. O meu segundo indicador favorito é o ROE. ROE também está em inglês, para variar. ROE significa Return on Equity. R de Return, O de On e de Equity. Então é o retorno sobre o patrimônio líquido. Equity é patrimônio líquido. E o que esse indicador te mostra? O tanto que sobrou de lucro da empresa, então também é um indicador de lucratividade, só que você vai dividir esse lucro líquido pelo patrimônio da empresa. E o que é o patrimônio da empresa? É tudo que a empresa tem de ativo, os bens que ela possui, então os carros que ela possui, as máquinas que ela possui, o tanto que ela tem em caixa, o tanto que ela tem para receber no próximo ano, isso são os ativos. Do outro lado, ela tem os passivos, que são as obrigações que ela tem. Então ela tem que pagar o salário do funcionário, tem que pagar juros para o banco, ela tem as despesas dela. Se você subtrair um do outro, você chega no patrimônio líquido, que é o patrimônio dos sócios. Então é muito importante também focar em empresas que têm o ROE alto, ou seja, que têm um grande lucro líquido se comparado ao patrimônio. E por que isso é bom? Porque tem empresa que cresce muito rápido e que cria um patrimônio gigantesco, mas aí passa por uma dificuldade e não consegue lucrar, que como eu já disse, é a finalidade principal de uma empresa. Então quanto maior o ROE, melhor. O terceiro indicador que eu uso é o dividend yield. E o que é o dividend yield? É o tanto que a empresa pagou para os acionistas nos últimos 12 meses, dividido pela cotação atual dela. Ele é muito importante porque ele mede a capacidade da empresa a gerar grana e já distribuir para os sócios. É muito importante olhar o dividend yield, porque principalmente os investidores iniciantes, eles investem e já querem ver dinheiro pingando na conta. E o dividendo é isso, é a parte do lucro que a empresa decidiu te pagar na conta da sua corretora. Então os primeiros dois indicadores que eu falei são indicadores de lucratividade e eu priorizo eles porque o lucro é a finalidade máxima de uma empresa. Mas é muito ruim uma empresa que está indo muito bem, você está vendo que ela está muito bem, mas ela não está te pagando nada. E é por isso que eu coloco o dividend yield como o terceiro indicador favorito dos buy and holders do meu coração. Vamos para o quarto indicador favorito. E antes de falar do quarto indicador, eu tenho que te dar um aviso muito importante. Porque os três primeiros indicadores que eu falei, quanto mais altos, melhor. Agora a gente vai falar de dívida. E dívida normalmente é ruim para uma empresa. Então quanto menor a dívida, melhor. E esse quarto indicador é a dívida líquida. A dívida líquida é o tanto que a empresa deve para o banco menos o tanto que ela tem em caixa. Ou seja, se ela fosse usar todo o caixa dela para pagar essas dívidas, quanto sobraria? Sobraria a dívida líquida. Então esse indicador, quanto menor, melhor. E o quinto e derradeiro é um indicador que se chama dívida bruta sobre patrimônio líquido. Esse é o tanto que ela tem total de dívida dividido pelo patrimônio líquido dela. E aí quanto menor esse indicador, melhor para o acionista. Porque ele sabe que o lucro da empresa não vai ser corroído pelas dívidas. Então esses são os meus cinco indicadores preferidos. É óbvio que eu aprofundo muito mais cada um deles no meu curso. e eu também no meu curso eu ensino quais os indicadores que eu uso na hora de escolher os fundos imobiliários e os ETFs. E eu também mostro de onde vem os números que a gente usa nesses indicadores. Porque toda empresa listada em Bolsa, ela tem que a cada três meses falar para os investidores como que está o balanço dela, como que está a demonstração de resultado do exercício. Então quem faz o curso também aprende contabilidade, aprende a usar uma calculadora financeira, aprende o que não fazer. Eu vejo que muita gente tem ideia horrorosa na hora de investir porque não é normal para o brasileiro investir. Então o primeiro módulo do curso é basicamente Mindset, como alinhar o seu pensamento com o de um investidor muito bom de longo prazo. E no módulo dois lá do meu curso tem uma aula específica do que não fazer, porque eu vi que as pessoas fazem muita merda porque não tem o hábito de investir. Então segue dica do amigo ou segue dica do youtuber porque não aprendeu, não se educou. Então eu sinto que o maior erro é a pessoa não conseguir analisar que tipo de investidor que ela é nem o que faz mais sentido para ela. Quando você está no escuro, no limbo da ignorância, você se desespera muito mais facilmente porque acha que a cotação só porque está caindo, a empresa está indo para o buraco. Oh meu Deus, vai chegar a valer zero. Tem investidor que acha que vai ficar devendo para a empresa alguma coisa. E são esses mitos que ficam pairando sobre a cachola do investidor que faz com que ele tome péssimas decisões. Então quando você sabe como analisar, como avaliar os fundamentos de uma empresa, que é o mais importante, você nem fica olhando cotação todos os dias. A empresa, ela solta um resultado a cada três meses. E é muito mais importante você se atentar a esse um dia que sai o resultado do que nos outros 65 dias que todo mundo fica negociando com base de falatório, de Twitter do Trump, de fala do Bolsonaro, coisas que muitas vezes não interferem no longo prazo. E é um negócio rápido. Você não vai ter que perder cinco dias do seu mês para ficar vendo o que acontece com as empresas. É um dia que ela vai soltar resultado no trimestre. Se você pegar os indicadores desse um dia, você já consegue ver se a empresa manteve ou se ela melhorou o desempenho dela. É muito mais fácil do que você ler um relatório de 70 páginas de todas as empresas que você investe. Então eu te ensino a comparar esses indicadores entre empresas do mesmo setor. Eu falo bastante sobre setores também, quais setores que são os mais indicados para cada tipo de investidor. A ideia do curso é você conseguir filtrar as melhores empresas dos melhores setores da economia e também os melhores fundos imobiliários e os melhores ETFs para que você esteja diversificadíssimo. Mas se você quiser ser um buy and hold a ser extremer motherfucker, um cara sabichão do mercado financeiro em poucas horas, eu coloco seu e-mail aqui nessa lista VIP para ficar sabendo antes de todo mundo quando a gente abrir as vagas para esse curso que tem vagas limitadas. Por quê? Porque eu atendo os alunos um a um. É um curso online, mas eu faço questão de mandar áudio para os alunos, de responder os e-mails, enfim, de não deixar ninguém com dúvida. Então, seja o primeiro a ser notificado que a gente abriu as inscrições para o curso, é só colocar o teu e-mail e clicar em confirmar. E durante esse treinamento gratuito, que é a semana dos jeans, você pode ir aqui embaixo nos comentários também e mandar algumas dúvidas que você por ventura tenha, que eu vou tentar ajudar você antes de abrir o carrinho para o curso também. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço! Tchau!